Música Ele é um artista que teve o privilégio de trabalhar em rádio, televisão, cinema e teatro. Já dirigiu, atuou e produziu. Viveu os mais variados tipos de personagens em minisséries, novelas e especiais. Entre eles, o primeiro protagonista negro da história das telenovelas que chocou o país ao beijar uma branca na boca. Foi exilado durante a ditadura militar, é expert em carnaval carioca, defensor da cultura popular e líder do movimento afrodescendente no Rio de Janeiro. Hoje nós vamos conhecer o perfil de Jorge Coutinho. Muito bem-vindo, Jorge, ao programa. Oi, Dani. Então, eu quero que você comece me contando essa história. Como é que foi viver o primeiro protagonista negro que beijou uma branca na boca? Como é que foi isso? Valeu. Bem, nesse momento eu estava de férias na Argentina, que fui mandado para lá, para passar um bom tempo. Aí me ligaram, né? Disseram assim, a senhora Jorge, a Janete está te procurando para fazer uma novela. Eu digo, mas caramba, eu acabei de sair daí. Pediram para eu sair, como é que eu vou voltar? Não, mas agora uma rede de televisão, que é a TV Globo, não tem problema. Quem está mandando aqui na TV Globo são os nossos amigos, tal, não sei quem, tal. Eu digo, quem? Fulano, fulano, fulano. Aí eu voltei. Quer dizer? Para fazer a novela. Porque voltou, né? O Dias Gomes, o Vieninha, o Ferreira Goulart, aquela turma toda que escrevia no CPC. Já estava mais tranquilo para voltar. Já estava mais tranquilo para voltar. Aí eu voltei e recebi essa proposta para fazer o Biennami. E o Mário Lago foi que deu o nome de personagem. Ah, é? O Mário Lago disse, olha, bota a Janete, bota a Biennami. Por quê? Biennami vai ser bom amigo em francês, tal. Aí foi o personagem, o Biennami é um personagem muito bonito. E que foi bem desenvolvido pela Janete. E aí, numa determinada... A Ruth de Souza fazia a minha mãe, a Glaucia e Rocha fazia a minha sogra. Então, foi muito bonito. E a de Ginani Machado era a moça, que era a minha namorada, a Hannah. Como é que foi esse beijo, a gravação desse beijo? Olha, foi uma coisa tão bonita. Porque o personagem é construído, né? Você... Ele tinha um sonho de se formar na vida e se casar com a Hannah. E nisso tinha um romance. Aí, um belo dia, os dois estavam deitados, uma grama, assim, conversando. E aí rolou, né? Essa coisa do amor. E foi um beijo. E a hora que eu estava beijando, veio o Edwin e o Santos, que fazia um padre e surgiu o padre. Que que é isso? Aí terminou a novela daquele beijo e o padre pegando. A gente está falando em 1968. Como foi a reação das pessoas na rua? Porque hoje os artistas falam muito que há reação, que as pessoas xingam, que as pessoas torcem. Como é que foi isso? Foi terrível. Porque aí foi uma... Não do povo em si. Mas o grande problema é que o romance do Biennami com a de Ginani estava sendo o romance central da trama. Estava chamando muita atenção dos dois. Estavam bem os dois personagens, não é isso? Aí começou aquela coisa de dentro da própria televisão, dos próprios atores. Poxa, tudo está indo para cima do Coutinho, do Biennami, não está vindo para mim. Começou uma reação da mídia mesmo, dos amigos, né? E não do povo. O povo até gostava muito da coisa. Aí começou aquele negócio, vai morrer, é capa de revista, não é capa. A nossa querida Leila Diniz, que fazia uma novela em outra emissora, que fazia uma freira, queria aparecer comigo beijando na minha boca numa outra capa de revista, enfim. Aí você quis ser, todo mundo quis te beijar. Todo mundo, aí virou uma confusão muito grande. E eu cheguei para a Janete e falei, Janete, olha, não vai acontecer isso assim, assim, Jorge, não vai acontecer nada. Pelo contrário, teu personagem vai crescer muito mais, porque o Carlos Alberto, que era o galã, né? Ele vai ter uma amnésia e você vai falar tudo por ele. Só se é estranho e se fosse hoje, eu não faria, entendeu? Eu abandonaria a novela, sairia da novela. Por quê? É porque é uma coisa que você constrói, todo um personagem, o público espera de você essa reação, e você desmonta esse personagem. Quer dizer, quando eu fui para gravar num determinado capítulo, e o Mário Lago sempre, o meu espelho, tudo era Mário Lago, né? Mário, me ensina. Aí o Mário disse, eu tinha que ficar lendo todos os capítulos. Você pega o teu personagem e memoriza o teu texto. Você que vai lendo seis capítulos, um negócio de maluco para decorar. Aí eu comecei a memorizar só aquilo, Tião, Bia Naminha, eu decorava. Hanna, que era a minha namorada, eu decorava porque ela deixa. Mas aí mudaram, ficou Tiana. E eu achava que era erro de qualquer coisa. Aí eu digo, não, tudo bem. Aí eu entrei na casa para falar, ô Hanna, tá tudo bem? A gente continua? Quando eu olhei era outra pessoa, não era mais a Dignane Machado. Era a Isita Nascimento. Foi um corte muito bruxo para você. Aí você passa para o pessoal... Que mudaram a atriz? Mudaram, botaram a Isita. Tiraram a Dignane Machado. E a Isita era maravilhosa, linda, né? É maravilhosa ainda, né? O interior dela era muito bonito. E botaram a Isita. E eu quando olhei era outra pessoa. É uma coisa que te choca, né? Entendi. Mexeu com você e você acha que você devia ter saído também? Eu deveria ter saído. Eu digo, não, isso é um problema que hoje eu não aceitaria isso. Essa substituição? Não, não. Eu falava, não, vamos conversar. E o que foi que eles alegaram? Porque tinha patrocínio, né? Porque você tinha uma coisa de um determinado patrocinador que bancava tudo. Naquele período alguém mandava nas novelas. Não era hoje. Não era... Tinha o patrocinador que iria fulano. Que é Beltrano beijando, que é outro usando batom tal. Como foi trabalhar com a Janete Clare? Essa musa das telenovelas, esse mito. Você podia criar naquela época? Ah, podia criar. Os cacos eram possíveis? Eu nunca conversei com um autor de novela. Mas nunca na minha vida. A não ser com o Gilberto Braga, porque ele falava muito que queria que a mãe dele fosse assistir Clementina. A gente falava. Quando ele era jornalista, ele trabalhava no Globo ainda. Agora era o Gilberto Poderoso e tal. Mas eu conversava nesse sentido de música. Mas eu nunca conversei. Mas com ela eu conversei, porque aconteceu isso. E a Janete era muito aberta para a cultura popular. Ela conversava muito comigo sobre a noitada de samba, sobre a música, o Dias Gomes também. Quer dizer, tinha um negócio de ser amigos. Eram dos amigos, né? A construção do personagem, então, era possível? Era possível você criar coisas para aquela personagem? Porque ele existia, né? Esse sonho do Bien-Ami existia. Quer dizer, a Ruth, eu contracionava muito com a Ruth de Souza. Eu quase não sabia nem de texto. Porque se você olhar para a Ruth e a Ruth olhar para você, vai tudo no olhar, entendeu? Uma coisa muito bonita. Quer dizer, é muito verdadeiro. É muita verdade. Muita verdade. Quer dizer, a telenovela tinha muito mais... Ela era muito mais cuidada, muito mais... Sabe, não tinha essa responsabilidade de... Sei lá, de muita tomada, muito take, muita confusão que tem hoje. A coisa era muito mais... Era muito mais texto. Você acha que era melhor? Era melhor. Era muito mais texto. Você tinha muito mais verdade para dizer, né? Não tem os personagens. Tanto bandido quanto não. E às vezes, por esses cacos, por essa construção toda, a história tomava um rumo diferente da que o autor pretendia no início? O personagem crescia. O Bien-Ami cresceu muito. O Bien-Ami foi a grande estrela. Eu acho que nem a Janete esperava isso, nem a... Quer dizer... O que eu acho que é uma coisa que todo ator quer saber. Como fazer um personagem crescer. Porque às vezes a gente vê no início de uma novela um personagem muito... Né? Poucas falas. E de repente ele começa a crescer, começa a ganhar destaque. O autor começa a escrever para ele. Como é... Como é essa busca? Eu acho que está muito em cima do texto do próprio ator, né? Porque tem hora... Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de... Eu sigo o texto, mas eu gosto de ficar um pouco solto. Eu gosto... Tem atores que eu adoro contracenar. Eu adoro contracenar com Milton Alçalves. Com a Ruth, com o Lima Duarte. Porque fica muita vontade. A gente brinca muito, entendeu? A coisa não fica muito... A deixa é essa. Não existe a deixa. Tem a deixa, mas é uma coisa que a gente está sabendo que vai ter que cortar ali. Mas tem que ser bem verdadeiro. Ah, tem que ser verdadeiro. E encarnar mesmo. Não gosto muito dessa palavra. A ator geralmente não gosta muito. Mas a personagem, no sentido dela, brilhar. Brilhar. Tem que ser isso. Acho que essa novela fez um grande sucesso aí. Acho que foi virando ao Brasil. Ela vem muito em cima disso. Uma improvisação, uma brincadeira do elenco. Não é uma coisa muito do texto. Os caras encararam aquilo como uma brincadeira. Um laboratório. Foi um fenômeno, né? Foi um fenômeno. Não entra em cima da fala do outro, saia. Aquilo ali foi uma coisa... Isso foi dando uma verdade na novela que eu nem assistia. Mas eu passei a assistir quando eu comecei a ver esses laboratórios. Me cena, sabe? Essa coisa de brincar, de olhar, de trocar. E, sabe, fugir um pouco da luz, de voltar para a luz. Maravilha. A gente está terminando esse bloco. Eu vou pedir o intervalo agora. No próximo bloco, eu quero que você fale sobre como foi fazer a novela de Manuel Carlos, como foi seu exílio na Argentina, o foco de resistência na época da ditadura. Depois do intervalo, muito mais histórias para você. Não sai daí, não. Música Hoje nós estamos conhecendo o perfil de um artista que já trabalhou em rádio, televisão, cinema e teatro. Viveu os mais variados tipos de personagens em minisséries, novelas e especiais. Entre eles, o primeiro protagonista negro da história das telenovelas que chocou o país ao beijar uma branca na boca. Meu convidado é Jorge Coutinho. Jorge, a gente falou bastante de telenovela no bloco anterior. E eu sei que você também já fez novelas do Manuel Carlos, sempre com diálogos muito densos, né? A sensação que a gente tem, eu que não conheço ele, é que ele fez, assim, uns 20 anos de análise, porque, assim, vai fundo na personagem. E eu queria saber como é que é construir essa personagem e ir tão a fundo. Porque tem aquela história do teatro, você tem que ter 70% a personagem, 30% tem que ser você. E aí eu lembro que eu tive um professor que até falava assim, olha, com o Procópio Ferreira aconteceu isso. Às vezes, em 80%, 90% ele ia parar no hospício e era internado. Como é que é manter esse certo distanciamento que tem que ser mantido para a saúde do próprio ator? Olha, eu geralmente, tem poucos personagens que eu vou, né? E depois eu fico olhando, mas será que é verdade? Será que sou eu aquele cara mesmo? Porque tem hora que eu não acredito que eu vou fazer. Mas aí quando você vai, você se entrega. Para você se entregar, é começar a procurar o caminho, é o teu rosto, é com quem você está contracenando. Porque tudo tem que ter uma... Para mim é muita troca. Se não tiver a troca do olhar, do segurar, do pegar, é muito difícil para você fazer teatro, como cinema, como televisão, você tem que ter essa troca. E para você se dar, você tem que acreditar. Eu vou sair um pouco do Manoel Carlos, vou só ter uma pequena história de um filme que eu fiz, que é O Crioulo Doido. Esse personagem não era para mim, eu era galã nesta época. Esse personagem era para o Grande Otelo. Acho que também convidaram o Milton, uma coisa dessa. Aí quando me chamaram para fazer O Crioulo Doido, eu digo, mas que personagem que o Otelo vai fazer? Eu não posso fazer. Porque eu era galã na época, bonitinho e tal, como é que eu vou fazer um personagem do Otelo? Perfis diferentes. O Perfis é diferente. Também não tem o talento do Otelo. Isso vai ser uma confusão muito grande. Mas aí o Carlos Pratos Corrê, que é o diretor, rodado em Sabará, disse, não, Cotinho, vamos fazer? Eu digo, vamos. Você me dá a liberdade de eu construir? Eu te dou a liberdade. Eu criei esse Crioulo Doido. E que ficou uma coisa fantástica. Nem eu acredito que eu entrei naquele personagem. Mas ficou muito bonito. Mas eu me dei ao personagem. E acreditar também tem uma coisa, acreditar no diretor, né? Tem personagem que você tem que acreditar no diretor. Com certeza. O diretor é a alma do negócio. A alma, porque se você também não acreditar no cara, você não se dá. Agora, você estava falando de personagens. Qual foi a personagem que mais te marcou, que você mais gostou de fazer? Em novelas? Tanto faz. Na novela, eu gostei muito do Bien Amir. Eu gostei muito do Andy, que era um revolucionário. Eu gostei muito desse personagem. Você gosta de fazer o vilão ou o mocinho? Eu gosto de fazer... Eu gosto de fazer vilão, gosto de fazer mocinho. Eu sinto muita saudade do romance, do beijo. Eu gosto muito disso. E o beijo era técnico? Puramente técnico? Ou são esses beijos? A gente, às vezes, sabe que... Está vendo que o beijo não é tão técnico assim, né? Depende. Tem o calor. Por isso que eu achei como assim. Tem que ter a entrega, né? Tem que se dar. Você quando se dá. Eu fiz uma novela que terminava a novela comigo, e a Jacirá, se eu não rio, que foi uma coisa linda. E, de repente, era um beijo. Era um beijo mesmo. Era um amor puro. Era uma cena de paixão mesmo. E aquela onda passando, a gente lá no Rio. Acho isso muito bonito. Uma viagem. Uma viagem. Você viaja. E tem que passar isso para quem está em casa. Porque quem está em casa assistindo, esse negócio do beijo técnico, é meio confuso. Se você beija no negócio de... A pessoa sente. Aí fala assim, pô, aquele cara não sabe beijar. Aí a mulher, pô, mas que mulher não sabe beijar? Eu pegava aquele cara, eu segurava. Então o ator tem que fazer. Eu fazer de conta, tem que beijar mesmo. Porque não tem mentira. A lente é uma coisa muito séria. E aí como é que fica o ciúme do parceiro? Aí... Mas você estava beijando ele? Como é que fica isso? É complicada a vida do artista? Eu nunca tive esse tipo de complicação, não. Não. De cobranças. Eu também não dou muita bola. Eu tinha minha companheira, eu não dava bola para essas coisas. O que eu tenho que dar bola é para quem está assistindo. Se a pessoa não se apaixonar por você, esse primeiro beijo aí, a pessoa que mais recebia a carta no tempo do Passos de Juventus era Jorge Coutinho. Mas eram milhares de cartas. A TV mandou fazer um retratinho bonitinho para distribuir, porque ela não vai de louco. Esse assédio todo acaba prejudicando um pouco também a vida pessoal? Não pode ir para qualquer lugar? A mim me prejudicou muito, porque eu não tinha a consciência dessa coisa da comunicação. Do poder. Do poder da comunicação. De alcance, né? De alcance, eu não sabia. Eu fiquei muito na farra. Aí, chegou ele, opa, tá, tá. E viveu o vilão? Você já viveu algum vilão? Já, já vivi. Vivi no Assalto do Trem Pagador, agora mesmo. Fiz um filme que é o... Na Chapada Diamantina, que é o Cascalho. Eu sou um vilão. Mas um vilão fantástico. Acho que é isso. Dá alma ao personagem. Essa coisa, o Avancini falava muito o Walter Avancini, falava muito em alma de personagem. Aí, comecei a descobrir que você tem que criar esse personagem. Ele tem que existir de verdade. O que que é? Qual foi a história dele antes daquela história que a gente está assistindo começar? Onde ele nasceu? Como é que era a família dele? Ele nasceu. O que você quer? Toda uma construção. Uma construção. Eu fiz um seriado. Estou saindo um pouco do nosso... Não, vamos lá, vamos lá. Eu fiz um seriado com o Walter Avancini, que era República e Abolição. E era eu, o Mário Largo e o Ivan de Almeida. Enfim, só tinha Estreza Raquel. Só tinha gente de ponta e tal. É de Luiz e tal. E aí o Avancini chegou com a história de que se criar, o Otton Basto, de se criar a alma dos personagens. Eu fazia o André Rebouças. Eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou criar a alma de personagem? Ele, não, reunião, e todo mundo ficou apavorado que a Avancini era muito séria. Aí marcou uma outra reunião. Eu digo, o que que eu vou? Aí comecei a ler André Rebouças. E poucas pessoas também conhecem a vida do André Rebouças. Aí que você vai descobrir como a história é nossa. O que mais te impressionou na vida do André Rebouças? O lado dele de alegria e da sabedoria dele e da tristeza que ele tinha que foi morrer fora do país. Ele sabia que a abolição ia ser uma grande mentira, essa coisa toda. Então eu comecei a conversar com a Avancini sobre isso. A Avancini tinha essa preocupação. Então, Jorge, leva isso para o teu rosto, para o teu personagem. Porque o personagem do Mário vai ser um, sabe, da Tereza. Daí não fica aquela cara chapada, fica todo mundo igual. Mas você criar em cima de alguém que existiu deve ser mais complicado. Você não pode ir muito longe daquilo para não fugir tanto de quem era a pessoa. Mas você levava pelo menos isso dele, do André, né? Da tristeza dele no olhar, da alegria dele, da preocupação que ele tinha quando ele conversava com a princesa Isabel, como seria a república, enfim, essas coisas todas. O que foi o Noitada do Samba? A Noitada do Samba, ela foi... Eu tinha feito antes uma coisa chamada Cartola com Vida, que é uma preocupação que eu tinha de sempre trazer a música dos compositores da comunidade do Morro, assim. Populares. Populares para a cidade. Então, a Noitada era isso, era no sentido de aproximar essas pessoas num lugar que era a opinião que nasce Guera Campos, né? Dia 2 de novembro, aí vai ser dia 2 de novembro. Aí vamos fazer aqui que é uma segunda-feira. Aí foi todo um agito para fazer, para estrear a Noitada do Samba. Eu falei com Cartola, aí falei com a Zica, e de repente caímos na Real que eram finados. Aí Cartola, eu não vou cantar porque é dia dos mortos, assim que não vai ninguém naquilo. Aí ficou aquela confusão, meu Deus, como é finado, como é que a gente vai fazer um negócio de samba no dia de finado? E toda a publicidade na rua, tudo na rua. E aí, gente, e agora? E caiu um Toró terrível, encheu toda a rua Segueira Campos, ninguém passava, era mais ou menos o espetáculo que teria que começar às nove horas. Não tinha ninguém, a não ser chuva, e tudo cheio. De repente, esteou a chuva, aí o teatro foi enchendo, 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 e aí teve espetáculo. Você, então, é que é um dos responsáveis para a gente conhecer hoje As Rosas Não Falam? As Rosas Não Falam, eu vi essa música. E você trazia esse pessoal? Fazer, Cartola, Clementina, Nelson Cavaquinho, Clara Nunes surgiu nessa noitada de samba, o Roberto Ribeiro, João Nogueira, enfim, nosso samba, foi muito bonito. Você ajudou a descobrir essas pessoas? A descobrir essas pessoas. E a pessoa também, o público começou a curtir essa coisa, né? Quero sim, um ovo amor, enfim, começaram a curtir Cartola, começaram a curtir o Nelson Cavaquinho, começaram a curtir Zequete, João do Vale, Que maravilha. Era um foco de resistência também à ditadura? É porque eu descobri depois hoje, aos meus 70 e poucos anos de idade, que eu era um louco. Quem reunia naquele Teatro Opinião junto com o Bayer e a Marilena, que era minha companheira e tal, a gente reunia ali no teatro quase 350 pessoas que tinham pensamentos de um mundo melhor. Então a gente ali discutia política, discutia tudo. A gente saia de uma adela que tinha na Cigueira Campos e ia lá para o teatro e ali acontecia tudo. O Teatro Opinião ficava em que rua? Na Cigueira Campos. Na Cigueira mesmo. Na Cigueira Campos 143. Ali chegava Martinho da Vila, que não era compositor, ele era compositor, não era cantor, quem cantava era a mulher dele. Aí chegava ele na Pítima cantando esse maré meio, leva esse barco para lá, João Nogueira. João Nogueira, eu tive a felicidade de um dia de Capo Cartola para o João substituir Donga Pixinguim, João da Baiana e João. Qual foi o encontro que mais você lembra, que mais te marcou de uma figura da Zona Norte, até então não tão conhecida, como a figura da Zona Sul e dali surgiu uma grande parceria? Olha, o Carlos Lira e o Sérgio Ricardo e todas essas pessoas que iam lá. De repente, o Cartola começou a ter muito parceiros. O Nelson começou a ter muito parceiros. Como pode durante tanto tempo aquele homem ficar escondido? Escondido. Perdido, entre aspas. Mas o Cartola, ele já tinha feito interessante isso. Quando eu fiz o Ganga Zumba com o Kaká, a gente ficou muito tempo ali em Campos fazendo o filme. E o Cartola, eu tenho quase que certeza, eu espero que o Kaká veja esse programa, ele diz, Jorge, é verdade. Eu acho que o Kaká fez algumas parcerias com o Cartola. Eu lembro que durante aquela coisa de você não estar gravando, não estar filmando, o Cartola ficava junto com o Cartola, o Kaká ficava junto com o Cartola e os dois ficavam lá. Ele fazia a letra e o Cartola botava a música. Eu me lembro disso, eu tenho quase que certeza. Hoje a gente vê o funk tocando da Zona Oeste à Zona Sul do Rio de Janeiro. Você acha que esse movimento, essa mistura, esse acesso que a elite teve na época em que você fazia uma noitada, que você possibilitou isso, o funk está seguindo esse mesmo caminho no sentido de essa interlocução entre a Zona Norte, entre as classes menos favorecidas do Rio de Janeiro e as classes mais favorecidas. essa mistura, o funk também correu um pouco essa estrada e a partir daí outros movimentos também se tornaram mais conhecidos. Esse foi o ponto de partida, o Noitadas? Foi isso. Mas o que eu tenho medo dessa coisa toda é que você começa a perceber que quando a... Sem querer discriminar ninguém, eu tenho muito medo dessa coisa, dessa alta burresia quando ela chega dentro da coisa popular, sabe? De assumir, de destruir as coisas. como aconteceu com a escola de samba, entendeu? Quando entra ele termina com a coisa do povo. E então essa criação, essa coisa espontânea que era a escola de samba, ela vai se perdendo um pouco, fica muito na cabeça do intelectual, uma coisa dessa. E eu tenho medo disso. Eu tenho... Eu tenho quase que certeza que esse movimento de repente ele termina. A gente está no finalzinho do programa, então vou pedir para você responder rapidinho, mas não posso deixar de perguntar. Você é expert em carnaval. O carnaval passou por uma fase, sempre foi popular, mas depois passou por uma fase mais elitizada. Hoje, com a volta dos blocos, todo mundo, a maioria das pessoas diz que ele já está se redemocratizando. Você acha que o carnaval está se redemocratizando? Bom, para mim, carnaval é uma coisa, a escola de samba é outra. O carnaval sim, mas a escola de samba não. A escola de samba, ela perdeu todo o lado da família. Porque a escola de samba, antigamente, era coisa de família, era de, sabe, dos amigos que se encontrava. Ela ficou uma coisa muito mais profissional e que o povo não tem acesso. E nem dirige o seu evento, que é o pior disso tudo. E aí eu queria que você terminasse o programa dizendo o seguinte, ser artista é... Ser artista é pensar na transformação desse país e usar isso como arma, sabe, de ir para a rua, de falar, de cantar, botar na sua música, no seu poema, enfim, na sua voz, é a coisa de mudar, de ver um país melhor, né? Recadinho para quem está começando aí na carreira de ator, atriz? Estudar muito, ter muita paciência, esquecer, televisão, o importante é o chão, é o teatro, o importante é o teatro. É o calor do teatro. É o calor do teatro. Depois você pensa em televisão, depois você pensa, pensa em teatro e cinema, depois você pensa com a televisão. Tá bom. Jorge, muitíssimo obrigada, é um prazer falar com você, sucesso sempre. Para nós, muito obrigado. Valeu. O nosso programa já está terminando, se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerge.tv. Até a próxima. TV Alerge, o canal do povo fluminense. Tchau, 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 tchau.